Venha ver quem tá chegando No Nação desta semana, o Batuque do Norte ao Sul Porto, o Maracatu Trovão no Rio Grande do Sul E o Maracatu Nação de Pernambuco na última parte do documentário Que Baque é Esse? Todo tambor transmite o som da terra Nação, nesta segunda, oito e meia da noite